Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Carlos e esse é o nosso conteúdo semanal sobre tributos, o nosso projeto Tributos em Focos. Comigo aqui, o quarteto de sempre, Daniela Fraga, Danieli Fraga. Tudo bem, Danieli? Tudo ótimo. André Teles. Como vai, André? Tudo Joia Carlos. E Caroline de Mello. Tudo bem, Caroline? Tudo bem. Pois é, nosso bate-papo aqui semanal é para descomplicar a vida de quem quer entender o tributário. Tributário não foi feito para amador, o Brasil não é para amador, né? Essa é a frase verdadeira de sempre. E a gente tem falado nas últimas semanas aí muito sobre decisões do STF, decisões que impactam o bolso diretamente, decisões nem sempre tão vantajosas ao contribuinte, mas quem está nos vendo e ouvindo precisa compreender que a partir daquela decisão o mundo é outro ali para frente. A não ser que o próprio STF diga que não quis dizer aquilo mesmo, né? Isso já aconteceu várias vezes ao longo desses últimos anos. Por sinal, um comentário aqui, André. O STF nunca foi tão pop como está sendo nos últimos anos, né? Esse é um problema que a gente está tendo, né, Caio? O pessoal gosta de Olofote, né? Está gostando mesmo. Olha o Supremo, quase ninguém sabia quem era. Exatamente. O cidadão sabe os 11 do Supremo, sabe quando cada um vai aposentar, vai sair, tem cegos. O que vota, o alinhamento político. Exatamente. Quer dizer, transformaram assim. O Brasil, parece que isso é uma herança dos últimos governos, não sei por que resolveram fazer isso, mas o Brasil acabou ficando com uma herança maldita, né? O Brasil tem o mesmo número de advogados que o resto do mundo tem, todo somado. E o Brasil tem o mesmo número de processos que o resto do mundo todo tem somado. Então, assim, e tem mais faculdade de direito do que todo o mundo somado. Então, você pensa a população americana, que é super judicializada. Tudo eles brigam, tudo eles vão para a corte, né? A americana, assim, go to court, tudo vai para a corte. O Brasil consegue ter mais processo que os Estados Unidos, mais advogados que os Estados Unidos. Então, tem alguma coisa descompensada aí, em algum momento. É um fato a se pensar, né? E aí acontece isso. Estamos numa fase de ministro do Supremo agora, que equivale a youtubers, né? Os caras têm seguidores, têm Twitter, têm redes sociais. Têm lovers e têm haters. Esquecendo que uma coisa que eu aprendi, logo no começo da faculdade, há mais de 20 anos atrás, que juiz não é a pessoa. O juiz é um órgão. E fala nos autos, né? E juiz, não existe vida particular para um juiz, porque ele é um órgão. Então, toda vez que ele abre a boca, ele está falando no nome de um órgão. O juiz é um órgão, não é uma pessoa. Então, aí você vê ministro do Supremo dando opiniões, discordando, falando isso aqui. E aí acabou o quê? Acabou vindo torcida, né? As pessoas hoje acompanham os julgamentos do Supremo, torcendo de um lado para o outro. Fazendo live com o youtuber. Exatamente. Live com o youtuber, fazendo chapa política com... Muito lobby. E a live, eles sabiam, eles tinham tanta certeza que ia dar problema, que o número de descurtidas foi estratosféricos e eles proibiram comentários. Não abriram. Fechados comentários. Então, o que vai fazer a live, né? Se você não suporta o peso, não desce para o play e vai tomar leite, né? Mas, enfim. É jogo de torcida única que eles gostam. É jogo de torcida única. Enfim. Nosso tema hoje, o tema 69, a gente já falou dele várias outras vezes, em várias outras ações e até que a gente se perguntou. A gente não falou ainda do tema 69, né? Que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Aí, Dani, eu já fiz um spoiler para a primeira pergunta, sabe? Explica um pouco mais o que é essa exclusão. Por que ele é tão relevante, o tema 69? Então, vamos começar. Então, o tema hoje é o tema 69, que repercutiu no Brasil inteiro. E é uma discussão bem antiga. E o tema 69, nada mais é que a discussão da base de cálculo, que a gente já tanto falou da base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente já falou inúmeras vezes do ISS, do PIS e COFINS, do PIS e COFINS. Então, a gente está discutindo aqui base de cálculo do PIS e COFINS, que foi a iniciação de todas as outras teses, vamos dizer assim. Então, essa tese de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, é exatamente trata de... O ICMS deve entrar na base de cálculo do PIS e COFINS? O ICMS que você recolheu, o ICMS que ele destacava na nota, ele deve entrar na base de cálculo do PIS e da COFINS? Que você recolhe seu faturamento, como a gente já falou inúmeras vezes? Essa é a discussão de hoje. Pois é. Carol, além de nos explicar o que é o ICMS, para você, ele é faturamento da empresa? Então, o ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Como o próprio nome já disse, é uma circulação de mercadorias. Da mesma forma que circula a mercadoria, ele circula o imposto, ele circula o valor do imposto. Ou seja, ele só vai transitar pelo caixa da empresa, de modo que ele não vai fazer parte do faturamento. Porque o PIS e COFINS é calculado sobre o faturamento. Então, como o ICMS só circula, só transita nas contas caixas da empresa, ele não vai ser calculado para base de cálculo. Então, você já deu um spoiler aqui, né? Bem grande. Se não é faturamento, não tem que ser base de cálculo. Mas, André, a pergunta de um milhão de dólares, o que é faturamento? É, esse que é o ponto. Isso, o Choucho, vem em 2005, se eu não me engano. Quando começou, antes da lei da não acumulatividade, na lei de 9.718 ainda, no par de PIS e COFINS, tinha essa discussão de receita bruta e faturamento. O tributo, as contribuições ao PIS e COFINS, as contribuições sociais, elas incidiam sobre a receita bruta, pelo faturamento. E a discussão ficou. Receita bruta é tudo aquilo que vem do meu faturamento. Aí você está, o que é faturamento? O faturamento, a decisão que ficou, é tudo aquilo que vem das suas operações próprias. Está até uma brincadeira, eu emiti uma fatura para isso. Então, você prestou um serviço, você vendeu alguma coisa, você fez sua operação própria, você emite uma fatura, você fatura contra alguém, você teve um faturamento. E aí, continuando várias discussões, porque tem outras receitas também, que você tem que não decorrer, não são necessariamente decorrentes do seu faturamento, e que são base de cálculo por atributos. Por exemplo, receitas financeiras, é um exemplo, em que você fala para a aplicação, tem receitas financeiras, e isso aqui você não está, não é sua operação própria. Mas, enfim, faturamento, já tem um entendimento, que é aquilo que decorre, aquelas receitas que vêm das suas operações próprias. Pois é, e qual o histórico dessa discussão? Por que isso é tão relevante, que parece que para chegar à decisão, tiveram que definir, parece não, tiveram que definir o faturamento? Na verdade, o faturamento foi até definido em outro ponto específico, que a discussão é justamente essa, o que é a faturamento ou não. E a exclusão de ICMS de base de cálculo, do PIS e COFIN, a discussão começou em 98. É bem antiga. É, 98, em processo em São Paulo, de uma empresa de autopeças, foi discutindo, e aí chegou no Supremo, no R.E. em 98, mais ou menos. Em 240, 275, se eu não me engano, no número. E aí, na que começar a questão, da questão de julgar, não julgar, não é repercussão geral ainda. Quando chegou, teve outro recurso, que é o atual, que é o 574, 156, e esse que chegou, e aí ele passou um pouco na frente desse primeiro julgado, esse primeiro julgamento, que já tinha algumas decisões favoráveis. Quando chegou em 2006, se eu não me engano, ele já estava 6 a 1, o contribuinte, e aí teve uma manobra da União, de entrar com uma ação, tecnicamente é uma ação que você entra, ação direta de constitucionalidade. Ela tem preferência sobre o assunto. Aí travou o julgamento de 2006, e foi julgar essa ação direta de constitucionalidade. Esse primeiro recurso lá de trás, o Marco Aurelto botou para ser julgado, e aí teve um julgamento favorável, só que antes de publicar, eles botaram em repercussão geral, esse segundo recurso. É tudo técnica jurídica. Quando eu vou ter repercussão geral, você trava todos os outros. Então, assim, o que já estava maduro para ir para ele ganhar, parou de novo, meio que encerrou, e ficou todo mundo voltado para esse 574, que já tinha lá atrás 6 a 1. E aí voltaram o julgamento dele, agora em sede de repercussão geral. Ele ficou concluído para o julgamento 2014, 2015, voltaram a julgar. Em 2017, teve a fatiga decisão dizendo que ICMS não compõe base de cálculo do PIS da Confint, porque ICMS apenas transita pelas contas da empresa. Esse foi o ponto. E aí a União, insatisfeita, não satisfeita com isso, alegando que ia ter um baque terrível e tal, entrou com mais um recurso, em barro de declaração, e hoje estamos falando em 2020, e até agora não teve essa decisão. de como é que vai ser. Verdade. Eu questiono alguns pontos nesse barro de declaração ainda, para poder ver se consegue reverter alguma coisa. E, Dani, essa decisão foi unânime? Então, essa decisão, como o André já deu os spoilers aí, não foi unânime. Essa decisão, ela teve vencidas o ministro Edson Paquin, o Barroso, e também o Dias Tópolis e o Mar Mendes. Então, não foi unânime. Tem um ponto interessante, Carlos, que quem entrou com a ação direta de constitucionalidade, lá em 2006, para travar o julgamento, era o Dias Tófol, que ele era, na época, advogado-geral da União. E aí ele vai para o Supremo Tribunal Federal e ele julga o próprio recurso do processo. É meio bizarro, né? É uma tradição do Dias Tófol, se você observar, ele é meio que onipresente todas as questões do Brasil, desde que esse caso surgiu em 2002, por alguma graça divina, ele está lá em todas as questões de controvérsia do país. Todas. Como advogado... Ele começa e ele vai fazendo o círculo, né? Ele começa a julgar o processo e acaba julgando o processo. Isso é que é isso. Vocês disseram que foram vencidos Edson Paquin, Barroso, Dias Tófol e o Mar Mendes. Eles votaram para que tivesse, participasse, sim, da base de cálculo? Sim. Exatamente. Hoje, na decisão, ficou decidido que deve ser excluído da base de cálculo ICMS porque ele não é faturamento. Ele não faz parte do faturamento da empresa, então não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins. É isso que ficou decidido. E eles foram contra isso. Eles queriam que incluísse. Pois é, André. E a celeuma aí entre o ICMS destacado na nota e o ICMS efetivamente recolhido? Por que essa discussão também fez parte desse bojo? Isso, na verdade, assim, eu estou vendo isso muito mais como o juiz esperneante, por causa do impacto. A diferença financeira da questão é brutal. Só que, para isso, o serviço esquece alguns pontos específicos da composição do imposto. Você pega a lei complementar, 8796 do ICMS, ela fala que o ICMS, a base de cálculo do ICMS é o valor da apagação, em suma diz isso, inclusive também o próprio imposto, incluindo o Ness, o próprio imposto. Ela fala isso. sendo o destaque do imposto para meros fins de controle. O que você cria a dois? O ICMS é pago por alguém. Quando você compra essa mercadoria, você está comprando ICMS também. Tanto dentro quanto o destacado é para o seu controle. Você está comprando aquele ICMS. Quando você fala de PIS e COFINS, você fala de base contra base. É diferente. Eles querem confundir o ICMS e o IPI com o PIS e COFINS. Explica o que eu falo de base contra base, Carlos. Eu contratei seu serviço. Seu serviço, sei lá, custou R$200. Eu vou fazer alguma coisa que eu vou... Seu serviço está embutido naquele negócio. Eu vou vender por R$1.000. Eu vou pagar PIS e COFINS sobre R$1.000. 9,25% ou 3,65%. E, no caso, eu vou acreditar do que você recolher de PIS e COFINS para evitar como atividade ou não. Então, assim, o que está... o seu valor do seu serviço, que é os R$200, eu peço R$200, pego a base de cálculo e apoio ele. Eles querem entender o seguinte. Não, não é isso. É você ter que ver quanto que você efetivamente vai recolher de ICMS. O que eles querem dizer? Se, por um acaso, nas minhas operações, eu tive, sei lá, R$1.000 de créditos de ICMS e nas minhas saídas, eu vou ter que pagar por N situações apenas R$1.000 de ICMS, então, eu tenho zero. E, nesse caso, eu teria zero para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esquecendo o quê? Quando eu adquiri algum produto, alguma situação, eu comprei o imposto também. No preço da mercadoria... É embutido, né? Isso. O valor da operação, que é o valor da base, que é o que importa para a PIS e COFINS, é o valor do serviço contratado ou da mercadoria adquirida, está embutido o valor. E é esse valor que tem que ser excluído. Então, por isso que faz destacar o quê? Quando eu vendo, eu destaco 10%, 20%, 15%, o que for. É esse o destaque e é esse valor que tem que ser excluído na minha base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse é o valor que não pode fazer base. Está muito claro isso na operação. Mas a União continua nessa discussão, falando que não é bem assim. Ela quer que você apure, aí depois que você apurar, você vê o que você vai efetivamente recolher, ou seja, jogando fora toda a questão de débito, crédito, de CMS, de não com atividade, para daí sim você achar o valorzinho que você vai excluir da base de cálculo. Ela está querendo buscar argumento, né, André? Que meio que não existe. Eles querem atrasar o máximo, postergar o máximo essa decisão se efetivar. Até acontece muito hoje nos processos, tanto no TRF2, quanto no 4. No 4 nem se fale que os juízes de piso, eles nem querem ir. Eliminar. É, ele indefere eliminar, não dão sentença, tem que ir para o 4, para o 4 decidir, para o TRF4 decidir. Aqui no TRF2, você já tem, no juiz de piso, eliminar, você tem sentença, isso em 15 dias, você tem uma sentença. E aí não está deixando nem subir, que é o correto, né, você, aí eles apelam, na apelação, eles querem entrar com recurso extraordinário, e eles não estão deixando nem subir para o STF, esse recurso, mesmo não tendo trânsito julgado. Porque a grande maioria, já está muito claro, entende que os embargos de declaração que foram opostos pela União, é um juiz esperneante. É o que é juiz esperneante que a gente fala? Tem que espernear, vamos atrasar, eu não posso deixar tomar esse rombo. É mais ou menos isso. Entendeu? E aí eles querem inventar desculpas. Não, ok. Você deu, então vamos discutir sobre o que você deu. Sobre o que você deu, que é o teor, né? Vamos modular os efeitos, vamos fazer alguma coisa, porque senão eu vou tomar uma. É mais ou menos isso. Os dois principais pontos dos embargos é a questão dos créditos retroativos a 2017, que foi a data do julgamento, né, se vai ser abarcados pela decisão ou se vai ser só para frente, então é o que a gente chama de modulação dos efeitos. e também o esclarecimento da forma de exclusão, que é que nem o André colocou ali, se ele vai ser excluído do imposto destacado na nota fiscal ou se ele vai ser o do imposto efetivamente recolhido. Então, é uma discussão que vai gerar mais discussão ainda de algo que já está pacificado, né? Mas é, Carol, e o STJ? Falou o que sobre isso? Como é que ele se falou sobre isso? O STJ, frente ao não julgamento ainda desse embargo, ele por si só decidiu julgar, ele já se manifestou a favor de que o ICMS a ser excluído é o destacado na nota fiscal. Então, muito provavelmente, a gente espera que o STJ siga com todos os julgamentos nesse sentido. O STJ também a gente espera, né? Exatamente. Então, como o STJ está abaixo da STF, a gente espera que vá subindo o patamar da mesma decisão, né? Mas, na própria decisão, já houve outras decisões no STF dizendo que é o destacado e, em partes, mas, assim, eles querem espernear sobre algum ponto. Eles não querem que transite em julgado isso. Esse é o grande lance. Quando transita em julgado, é obrigatoriamente repercussão geral para tudo. Então, eles não querem que isso aconteça, entendeu? E aí, tem os impactos, né? Os defeitos, né? Exatamente. Pois é, Dani, e qual o impacto tributário dessa decisão no bolso do governo e no bolso do contribuinte? Pois é, o impacto é grande. O contribuinte, ele sempre pagou a mais, sempre pagou o ICMS dentro do cálculo, da base de cálculo do physical pins e a União sempre cobrou. Então, assim, ela tem que devolver e ela tem que devolver os últimos cinco anos. E estamos falando de uma enxurrada de ações. Não estamos falando de uma, de duas, não estamos falando de meia dúzia, estamos falando do Brasil inteiro. E essa decisão não teve só esse impacto, não vai ter só esse impacto financeiro. Com essa decisão, como a gente já viu em vários vídeos nossos, com essa decisão, a gente está discutindo base de cálculo, base de cálculo do piso da Cofins. Então, a gente abriu um leque. É o carro-chefe para as demais teses, né? Como ela foi pioneira nessa discussão de base de cálculo, abriu o leque. Ok, vamos discutir base de cálculo de piso do Cofins. Falou que não é faturamento o imposto, certo? Então, tem vários outros impostos que entram. Então, vamos iniciar essa discussão. ISS, Piscopino, Piscopino. Aí começa. Aí é entre N outras. Então, assim, houve um impacto não só financeiro, mas também um impacto tributário, um impacto de teses, um impacto de várias novas ações surgindo e teses surgindo dessa tese. André, e aquela palavra difícil, né? E a modulação dos efeitos, hein? Tanto, como é que elas podem ocorrer, hein? Na verdade, assim, isso realmente é pedido por ocorrer quando tem questões assim, repercussão geral, recurso repetitivo, decisões do Supremo que vão afetar outros, mas isso já vem logo num pedido, na discussão do recurso extraordinário. E não em, tecnicamente falando, em barro e declaração, não é o, não é o meio propício para você pedir uma modulação de efeitos. É, mas eles tentam, né? Pois é. Como quem nos ouve e acompanha nem sempre é tão técnico assim, o que é a modulação dos efeitos na prática? Modular o quê? Modular é você controlar a amplitude, não é isso? Você está modulando e tal. Então, é a coisa que você faz, você vai pegar, você vai reconhecer um efeito, uma decisão, dizer, entender, e assim, qual o argumento para isso? É que ia ocorrer uma mudança na interpretação da legislação, o argumento é esse, que a legislação diz que a base de cálculo de PIS e COFINS é receita bruta, receita bruta, são todas as suas receitas, independente do que sejam, e no caso de, e aí, eu entendi bem, o que a procuradora está falando? Vocês mudaram o entendimento, vocês estão agora falando que, diferentemente do que a lei fala, estão dizendo que o ICMS não compensa a base de cálculo, isso é a mudança de entendimento. Quando você muda o entendimento, você muda uma expressão literal de uma legislação, aí você fala, pô, se eu mudei, vamos fazer o seguinte, essa decisão, ela vai surtir efeitos dali em diante, porque o patriares não é justo, não é correto. Eles usam, pelo modo desavessos, até o que tem no C3C do CTN, o que tem muito na nossa legislação penal, que a lei não retroage, a lei só retroage para beneficiar o contribuinte, então não retroage para prejudicar. Nesse caso, se fosse modulação, o contribuinte é a parte fraca, ele está falando, não, a união é o réu, a união é o... E ainda, né, André, eles, é muito bizarro que eu sempre falo assim, eles tentam modular, o que é que o André já falou, eles querem que, por exemplo, ok, vocês deram, então, assim, de 2017 para trás, não tem direito, só de 2017 para frente. E outro ponto que eles falam também, só tem direito quem entra com a ação, quem não entra com a ação não tem mais direito, eles também falam assim, né, André? É, isso aconteceu na questão da poupança, do plano Collor, se não me engano, teve uma modulação de efeitos, quem tem a ação já preserva seu direito a partir do dia que você entra com a ação, mas quem não tinha ações, é a partir daquele dia que teve direito reconhecido, então, realmente, perde um pedaço para trás. Se por acaso tiver alguma empresa no Brasil, ou algum ambiente por acaso não tiver acionado, corre esse risco de ter essa mudança, apesar de eu achar muito fraca, a tese para ter uma doação, por quê? Por esse motivo, que não foi pedido, e não é uma mudança da interpretação, né, do que está se colocando. Pois é. E ainda usa o embargo de declaração como tentativa de discutir mérito, né, discutir fatos, é meio que bizarro. O outro ponto também que eu achei bem interessante que eu vi algumas discussões, é, é muito fácil falar que não vai pagar, que você cobrou errado, ok, tinha uma lei, mas estava errado, certo? Então, você tem que receber de volta. Aí, tem uma outra discussão que eu achei bem bacana, é, eles estão já dizendo que, por exemplo, quando você, contribuinte, deixa de recolher o ICMS, você está entrando dentro da tipificação do código penal, você comete um crime. Então, assim, qual é a ligação disso, Dani? O que você está falando aí? Você está viajando? Não, olha só, se você comete um crime para não recolher, eles não estão cometendo um crime para recolher errado? E eles não têm que devolver? É, tipo, é bizarro, sabe? Como assim? É umas coisas que fazem a gente ficar viajando, pensando, fazendo umas ligas, tipo, fazendo umas conexões que você fica realmente pensando. Será que é realmente deve ser modulado? É louco isso. Não deve ser modulado, obviamente, né? Para mim, é só uma tentativa para postergar essa decisão e não ter que pagar agora. Como não foi pedido, não tem porquê modular. Se não é modulado, é cinco anos para trás. É isso? Do dia que você entrar com a ação. É isso aí. Do dia que você entrar com a ação, cinco para trás. Isso. Tem um ponto interessante também, que logo quando entrou o embargo de declaração, logo quando você publicar a decisão, se eu não me engano, a Receita Federal já se antecipou e publicou uma orientação, né? Então, acho que a orientação, não sei se é solução de consulta, orientação, uma coisa desse tipo. Falando o quê? O ICMS é a ser excluído, o ICMS é efetivamente recolhido. não é o destacado. Então, quer dizer, ela inovou, inventou uma moda com coisa que não tem no julgamento supremo. E é obrigatório judicializar, né, André? Porque senão ele dá na cabeça, ele te cobra. É obrigatório, posso nem falar isso, que a gente não pode obrigar ninguém a ter equação. para agrandiar o contencioso. Mas, por segurança, por segurança, é melhor que todos façam isso e entrem com sua preparação até que mude a lei. Um indicativo muito claro dessa questão é que se vocês acompanharem a proposta do novo tributo, da CBS, já vem bem claro falando dois pontos. A contribuição, que seria a junção do Pisa-Cofins, ela será cobrada por fora, então não é mais por dentro, não é mais base dela. E o ponto dois, já está explícito a exclusão do ICMS da base de cálculo, o ICMS destacado. Então, assim, se já está vindo assim na lei... Já sabe, né? Que, assim, ó, uma coisa que é muito legal de você pensar, quando tem uma repercussão geral, o tema 69, quando você fala de repercussão geral, você pensa assim, ah, agora eu não vou precisar entrar mais com a minha ação e tal, tem uma repercussão geral. Vamos fazer no administrativo? Ah, vamos. Aí vem a Receita Federal e fala, opa, não é bem assim não, não é do destacado não, é só do recolhido, efetivamente recolhido. Aí fala que aquele que já foi recolhido lá, que está embutido no preço, não faz parte. Entendeu? Então, assim, calma aí. Então, agora você está dizendo que o STF disse que eu não sou, não é para eu recolher. Mas você, Receita Federal, está dizendo que eu tenho que recolher sobre somente, sobre o que, não é o destacado, é somente o que eu recolhi. Então, peraí. Então, eu tenho que, vou acabar, querendo ou não, para ficar em segurança, eu vou acabar tendo que judicializar. senão eu vou ser autuada, mais ou menos isso. Bizarro. Mas a gente cumpriu o nosso papel aqui de trazer esse tema que a gente falou várias outras vezes. Agora a gente cumpriu fechar a ponta, falamos do PIS e do Cofins, exclusão, PIS e do Cofins monofásico, e em cada um deles a gente ia falando do tema 69. Você que está nos vendo e ouvindo, eu não sei direito, mas se eu abrisse aqui, já passou do tema mil e bolinha. Então, esse tema 69 é extremamente antigo. É isso. Daniele, muito obrigado, tá? Obrigada a você, Carlos. Caroline, para você também, muito obrigado. Obrigada. André, e obrigado por nos explicar o que é modulação, controlar a frequência. Foi um exemplo perfeito, hein? É honesto. Legal. Você que está nos vendo e ouvindo, se gostou desse conteúdo, assine esse canal, se estiver ouvindo pelo podcast, assine o podcast, porque toda semana tem um bate-papo como esse, descontraído, para falar de algo que ou afeta ou vai afetar a sua vida tributária. E se você quiser nos acompanhar ou tiver alguma dúvida em algum canto dessa tela, tem um link para você nos contatar. Entra lá que alguém da rede consultoria vai responder a sua dúvida. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.